Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Rabezot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Rabezot. Espera, espera, vai. Mano, eu sempre falo isso e sempre alguém sequela, mano. Vocês acham que eu... Vem, jovem, 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 jovem. Fude, porra! Que porra é essa, cara? Morri? Morreu, velho. Ah, oé, é, Priscila? Porra, está de sacanagem? O que aconteceu? Caralho! Mas o que aconteceu? Ela puxou teu cabo? Ela tá limpando ali a porra do armário e mexeu no modo, hein, cara? Ah, mano. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier V no servidor de Libertabra. Acesse agora. Acesse agora. Acesse agora. O sacará até o Gorda Park peguei Timileuk? Vamos lá. Podemos pedir o técnico de Master 0455? Posemos usar Gorda Park sin problema. Pode ser. Eu digo. É difícil. O que eu mori? Eu mori, eu mori. Eu mori, 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 eu mori. O DMS do outro time é o Charater, porque ele morre a lota e ele mori. Ele moriu. O time do fishesteam, sabe? Fudeu. Oh, 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 eu mori. O que mori? O meu cliente? O meu cliente? Hello? It's me. O que mori? O que mori? Mano, eu tô até naquele jeito que mori, mano. Não. O que mori? O que mori? O que mori? O que mori, o que mori? E ae, caprichão, beleza, lindão? É claro. Uma rua com focar, pra gente ver melhor o profito aqui, um focar, amigo. É lá, filha, uma rua com focar. Tira, sai! Ai, morri! Ai, ai! O negócio não subiu, porra! Apertando aqui, essa porra não tá subindo, ói! Caralho, velho! Caralho, velho! Eu gostei pelo pior lugar, meu Deus do céu! Nossa, parça! O pior play da história, ele morreu pra bicho, cara! Nossa, mano, morri igual um retardado, já! Foi, foi, foi! Eu vou te dar prazer do que. Eu vou te dar prazer. Eu vou te dar prazer. Eu vou te dar prazer do que, cara! Como estás, curva, cripto! Eu perdoe o teu zonco! Oh, cara, de novo, cara! Tchau! Microfone ativado. Gravei aí, hein! Vem, lá esquerda, lá esquerda, lá esquerda, lá esquerda! Microfone ativado. Microfone ativado. Cuidado! Olha só! Cuidado! Cuidado! Pabalhante, caralho! Ah, nós esperamos, já esperamos 15 minutos, né? Epaulete, nem fudei! Duas no dia? Caralho, nossa. Clipo aí, rapaziada. Outra Epaulete, família. Caralho, Marlin. É tu, Marlin. Você tá dando sorte, Marlin. Nem fudendo, mano. Qual a chance, velho? Ó, tu! É tudo dividido, toma aí, Thiago. Já fica com as duas aí. Tchau, que foi! Tchau! Tchau! E aí 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 E aí